E aí galera beleza? Um vídeo aqui pra vocês de como aumentar o FPS aqui no Fortnite, no PS4 ou no PC Esse método só funciona pra PS4 e pra PC, tá? Pra Xbox eu não sei dizer, beleza? Então, o FPS do Fortnite, todo mundo sabe do PS4, é cravado no 60 Às vezes sai, tá? Às vezes sai Ó, o meu ali tá 67, às vezes vai pro 80 o meu, porque eu usei esse método Mas tipo, não vai aumentar o seu FPS esse método, ele só vai melhorar, tá? Tem uma diferença aí Então, o que você vai fazer? Mano, é muito simples, você aperta Options, vai em Configurações Daí vai ter... Eu vou deixar meu jogo em português aqui só pra ficar melhor pra vocês Aqui ó, aqui Pronto, aqui ó Você vai em Configurações aqui, desce tudo Tá? Desce tudo Aqui Ó, daí vai ter aqui, Replays Gravar Replays Gravar Replays de Esquipes Grandes Mano, o Replay, ele meio que... Deixa o seu FPS pior Então, o que que você faz? Você desliga ele Tá? Mas já tá desligado aqui Você desliga e vai... Mano, o seu jogo vai ficar bem melhor, tá? É opcional isso Se você quiser deixar o Replay gravando, tá? Mas daí é... Por escolha sua Esse método aqui Pra PC, ele aumenta o FPS Não é uma coisa tipo, uau Mas aumenta, tá? Só pro PS4 que não Mas deixa bem melhor Então, é isso aí, gente Gostou do vídeo, dá um like É... Se inscreve no canal aí, mano Vai custar nada pra você, mano Que isso me ajuda demais Se quiser ver mais tutoriais aí, mano Tem vários aí pelo meu canal Eu gravo gameplay também Beleza? Compartilha aí, mano Pro amigo seu Isso aí, velho Obrigado por assistir até aqui, mano Falou